Bem-vindo de volta ao Educast Imaculada, o pod e videocast que conecta você com os temas mais relevantes do universo da educação. Eu sou Yuri, estou aqui com a irmã Marli, e nós estamos discutindo hoje uma temática fundamental para você que nos ouve e nos assiste, que é a importância das habilidades socioemocionais para crianças e adultos. E parece que no último episódio ficou uma pergunta sem resposta, certo, irmã Marli? Sim, então nós nesse momento vamos responder essa questão. Então, irmã Regina, nós estamos falando sobre as habilidades socioemocionais, a dificuldade às vezes que nós temos como adultos também, não só as crianças, de a gente desenvolver isso também em nós, né? Mas tem uma pergunta aqui que é bem bacana. Além dos benefícios, sabemos que há desafios na implementação de programas e habilidades socioemocionais. Quais são os principais obstáculos que as escolas enfrentam e como podem superá-las? Muito bem, são vários os desafios que a escola apresenta, mesmo para a nossa vivência adulta, também quanto para as crianças. Na escola, eu acredito, sim, que o maior desafio é o treinamento dos educadores. Precisamos, sim, investir na formação do educador. Sempre falo para os nossos, questão programática, eles dominam, conteúdos eles dominam, eles sabem. Mas nós precisamos diariamente nos perguntar sobre como eu estou, como eu reajo, como eu estou no lugar onde eu estou, de que forma que eu procedo. Então, assim, a primeira coisa que falta é a questão do treinamento dos profissionais. E eu tenho percebido, sim, nós da Imaculada Rede, a gente se preocupa bastante com essa formação do educador. Inclusive, o tema praticamente este ano é todo voltado para autoconhecimento, para desbravar e também descobrir, garimpar essas riquezas que cada ser humano tem de uma forma que possa servir na escutativa, professor com aluno e nós adultos também, entre nós mesmos. A rede desenvolve, né, irmã, trabalhos com círculos restaurativos, com formação em comunicação não violenta. Então, existe esse movimento o tempo inteiro, né? Sim, é nosso trabalho também nosso na área da educação e as pessoas que trabalham específico também com esses assuntos e sistemas, é uma questão que a gente não consegue ter um resultado rápido. Leva um tempo, porque é uma mudança interior. É um processo, né? É um processo, né? E a gente sabe o quanto que é difícil, na idade que a gente tem, né? Não somos tão velhinhos assim, mas a dificuldade que nós temos para mudar, né? Eu estou cheio de cabelo branco, irmã Jaga. É, mas o cabelo branco é maturidade, né? A questão da dificuldade que a gente tem para mudar alguma coisa, alguma atitude dentro da gente, alguma coisa. E, às vezes, com os alunos, nós queremos que o resultado seja imediato. Por exemplo, se nós trabalhamos uma lição referente a alguma habilidade socioemocional, na próxima semana nós já queríamos escolher o fruto. E é difícil, né? E o mais interessante é que essa mudança, né? Tem que acontecer pela gente. Porque, às vezes, a gente só olha no aluno. Às vezes, aquele aluno, aquela pessoa, nossa, de novo, aquele aluno, aquela pessoa que tem essas atitudes, mas pode ser que esse aluno está vindo para o meu lado, esse professor ou aquele outro colaborador, ele já deve ter mudado, às vezes, algumas atitudes e a gente acaba vindo da mesma forma, né? Sim. Então, esse resultado é algo que a gente planta a longo prazo, né? Então, não é uma coisa que você pode... Sim, é uma questão, assim, da mudança de lente, né? Você precisa mudar as lentes diariamente. Porque somos humanos, nós falhamos, como já falei, e muitas vezes perdemos as estrebeiras, né? E isso precisa, sim, de um autocontrole, respiração, isso faz muito bem para que você mantenha esse equilíbrio, né? E um dos pontos também, o que falta, os desafios que a gente enfrenta, é o tempo e o currículo sobrecarregados. Então, a escola não consegue colocar mais coisas na matriz curricular, no ensino regular. Então, é importante, sim, que se faça esse trabalho na escola, além dos programas maravilhosos que nós temos, mas que esses programas, eles naveguem junto com outras disciplinas, que se forme, então, assim, essa interdisciplinariedade, onde o professor de português, ele pode também trabalhar essas habilidades socioemocionais, assim como o professor de matemática e sucessivamente. Então, essa questão de gerir esse tempo, de colocar, então, acredito que seja uma melhor forma, a melhor forma é incluir dentro, para que todo mundo trabalhe de uma forma dentro dessa interação entre disciplinas. Uma sintonia, né? E uma sincronia, né? É muito importante. Não é só o diretor que acha que tem que trabalhar, mas é a direção, coordenação, professores, alunos. Sim, os pais, né? É muito bom quando a gente tem essa participação e tem o apoio dos pais, porque a questão vai assim, a escola trabalha junto com a comunidade, com os pais, os pais vêm até a escola. Então, isso é muito importante para nós e é muito bom quando a gente também tem uma devolutiva dos pais, do que está sendo trabalhado, estão percebendo essa mudança. E o resultado é bem diferente quando a gente tem esse trabalho de uma via de mão dupla, né? E às vezes pensamos que precisa fazer grandes coisas. Não precisa. É o teu olhar, é o teu acolher que faz a diferença na vida do aluno. E é muito gratificante você ter esse feedback e dizer, ó, melhorou aqui, ainda bem que a irmã... Então, assim, isso fortalece. E também um dos problemas, assim, problemas não, mas uma questão, um desafio, é a resistência à mudança. Porque tudo requer uma saída da zona de conforto. Tudo que é novo, ele assusta também. E percebe-se assim, aqui, às vezes, muita resistência de aluno. Às vezes o aluno não tem essa intimidade, essa segurança de se abrir. Ele recua. Muitas vezes ele já tem até traumas anteriores ou questões anteriores que não permitem que ele se abra. Com certeza, com certeza. E tudo isso vai fazendo com que até o próprio professor, muitas vezes, ele também resiste a essa mudança. E isso precisa, sim, envolver a comunidade escolar em todo esse processo. Porque ele é um processo. O processo, você vai caminhando, a tua vitória chega. Mas você precisa passar pelo processo. Se você pular direto, não tem como parar o propósito. Nós precisamos, sim, passar por esse processo desse desenvolver das habilidades socio-emissionais. Então, são muitos desafios, né? Você comentou sobre a formação dos professores, que é um processo muito complicado. No sentido de, esses professores, eles não tiveram acesso a esse tipo de disciplina na sua faculdade ou na sua universidade. E não tem. E não tem. Então, muitos deles também não tiveram isso na escola. Muitos deles também precisam passar por esse processo de desenvolvimento das suas habilidades socio-emocionais. Então, a formação dos professores nesse aspecto, ela é fundamental, porque, para além deles serem as lideranças ali que implementam esse processo muitas com os alunos na prática, seja nesse processo interdisciplinar, ou seja, ele mesmo condutor da aula ali de habilidades socio-emocionais, ele precisa, ao mesmo tempo, desenvolver as suas, assim. Então, percebe como é tudo muito conectado e quanto mais a gente tiver gente desenvolvida, né? Com as suas capacidades emocionais e socio-emocionais bem resolvidas, mais esse ambiente vai se tornando harmônico, mais ele vai se tornando, de fato, um ambiente possível de ser vivido na sua plenitude, assim. E me parece que é sempre um desafio, e acho que é importante para todo mundo que nos ouça, é que esse é um trabalho coletivo, assim, de todos. Sim. De todos. De todo mundo que está envolvido e de todo mundo que se relaciona, ou seja, de todo mundo mesmo. Mas você percebeu que a questão que é tudo tipo uma roda, mas não tem algum fim. Nós não tivemos essas oportunidades que as crianças têm hoje. Os professores que estão ainda em sala de aula também não tiveram essas oportunidades. Mas o que acontece? Estamos tendo agora, a gente trabalha isso, daqui a um tempo surge outra necessidade, né? Então, a gente nunca, o ser humano nunca está completo, nunca está formado totalmente, e sempre nós temos que buscar atrás, correr atrás de coisas que precisamos melhorar, né? Então, é bem interessante a questão da gente na área da educação, desse trabalho, que a gente sempre tem que estar correndo atrás de coisas, e é bom isso, porque desestala a gente também. Nós estamos prontos, não conseguimos dizer assim, nossa, finalizamos a nossa missão. Está todo mundo já nivelado. Não é que não existe? Não tem como. É bem interessante você pensar isso. Muito. Por exemplo, já fiz a faculdade, quando a gente, era muito difícil, coisa de graça a Deus, aí eu vou terminar essa faculdade. Mas, gente, não dá para se ficar só na faculdade, né? Então, assim, a questão do socioemocional, também você vai tendo alguns esclarecimentos, vai surgindo outras necessidades. E você nunca vai estar todo trabalhado, né? Não, e aí, imagina, irmã, fazendo o paralelo dentro da escola, você não consegue falar, olha, irmã Regiane, você tirou 10 em empatia, 5 em raiva e 8,5 em alegria. Não se avalia, não tem como você medir nesse aspecto, você consegue reconhecer nos espaços que ele carece disso ou não. Também não tem como você passar régua, olha, todo mundo nessa sala está 100%. Nota 10 em alegria, nota 10 em tristeza. Tem que se ter essa flexibilidade e tem que ter um olhar particular para cada um. Porque cada um traz a sua história. E nessa história, você tem muitos pontos positivos, menos bons, que, às vezes, atrapalham um pouquinho a jornada de quem está traçando, né? Então, é importante de você ter esse ouvido, de ouvir, de olhar. E eu lembro muito da irmã Margarida, ela sempre fala assim, sempre comece por você. Não espere a mudança do outro. E, realmente, a gente não muda ninguém. A gente pode mudar a estratégia. A ação tua pode ser diferente. Então, para nós, enquanto equipe nas escolas, é inevitável que não tenha conflitos. E esses conflitos, eles precisam ser geridos e resolvidos de uma forma que seja bom para todos. Também, né? 100, 200 crianças diferentes? Não tem como. Não tem como você dizer que está todo mundo certinho, trabalhado. Ou vem, às vezes, um aluno novo, né? Começar tudo quase que do zero. Mas são coisas que eu acho bem interessantes. Porque, assim, com o tempo que você vai trabalhando, as crianças também vão se desenvolvendo para ter esse momento acolhedor, para mostrar o diferente. Como a lição, acolher, mostrar. E, ao mesmo tempo, cobra. Olha, você fez aquilo que nós aprendemos que não pode fazer. É bem interessante, porque as crianças, eles acabam, assim, dando uma lição para a gente, às vezes, adulto, que a gente não espera, às vezes, que vai acontecer isso, sabe? Se tornam vigilantes do processo, né? Sim, e é interessante uma prática, assim, que as escolas podem até usufruir disso. É deixar... Porque tem muitos adultos também que não se expressam. Eles não conseguem se expressar. Até pelo, como você colocou, pelos traumas, talvez, passados. Cada um tem sua história. É colocar uma caixinha de sugestões. Lá eles conseguem colocar no papel. E você consegue, também, reconhecer. E, ao mesmo tempo, se questionar. E se autoavaliar de como está sendo gerida a liderança ali. Como que está sendo... Então, assim, muito importante. E essa questão de... Eu coloco isso porque nós adotamos isso no colégio. A coordenadora, ela tira dez minutos do lanche dela. E ela vai ouvir os alunos. Então, isso tem potencializado muito, assim, essa questão de a gente enxergar mais o aluno. De ver a sede que eles têm. O que eles buscam. O que eles esperam. Que, talvez, eles não conseguem expressar diretamente. Mas, ali, na brincadeira, na conversa. A pessoa sempre consegue expressar aquilo que, talvez, esteja incomodando. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um benefício coletivo. Irmã, a gente vai ter que combinar que a gente vai ter que colocar ao lado da caixinha de sugestões uma caixinha de emoções. Porque aí, os alunos podem colocar também as suas emoções ali e fica muito legal. Porque é isso, né? É, de fato, esses espaços acolhedores para que vocês consigam... Para que nós consigamos expor as nossas ideias, os nossos sentimentos é que fazem, de fato, com que a gente se sinta à vontade para fazê-lo. Então, reconhecer isso é super importante. Mas, eu vou mudar o rumo da nossa prosa agora. Agora, a gente tem aí esse trabalho com as habilidades socioemocionais impactando muito lá na frente. Nos impacta, em alguma medida, e a gente precisa reconhecer o nosso trabalho constante de evoluir isso. Mas, impacta também a vida adulta de todo mundo nas suas relações profissionais. A senhora consegue me dar alguns exemplos de como essas situações, né? Com relação às habilidades, né? Socioemocionais ou a ausência delas são muito decisivas e cruciais para essa influência na vida adulta e no espaço, né, laboral? Sim. Essas habilidades socioemocionais na vida adulta, eles impactam bastante em relação ao teu agir. Eu acredito, sim, porque todos os dias nós somos desafiados a vivenciar situações e emoções que não são programadas. e quando nos deparamos com elas, nós percebemos e vemos a nossa reação e ali nós conseguimos nos enxergar até onde eu posso ir, o que eu estou fazendo, como que eu estou contribuindo, aonde eu posso melhorar. Se autoavaliar. Então, isso faz diferença na vida adulta. Acontece um conflito que é inevitável. é você saber resolver este conflito de uma forma sem alardes. Aconteceu. Não vamos mudar o passado. Aceitar. E a partir daqui, então, tentar resolver sem fazer muito fervo, vamos dizer assim, que nós usamos bastante. É ficar remoendo. Isso. Então, todas essas emoções, eu acredito assim que no dia a dia, no nosso coletivo, ela influencia bastante. Porque quando você chega num ambiente, onde o ambiente está pesado, negativo, energia negativa, você acaba contraindo também isso para si. Então, precisamos estabelecer sim esse ambiente positivo até entre nós adultos para que a gente possa trabalhar em equipe. E trabalhando em equipe, isso também exige muitas habilidades socioemocionais. Essa fala da Hermorregiana me fez remeter num momento que nós tivemos lá na nossa escola, que uma pessoa chegou veio conhecer a escola. Chegou e falou assim, nossa, mas eu sinto aqui que é diferente. Uma paz, uma coisa diferente eu sinto aqui dentro da escola. E é importante isso, porque a questão de como está nosso ambiente de trabalho, a questão da nossa saúde emocional e da nossa saúde mental. Só que é um ambiente que ele é muito pesado, carregado, as pessoas não conseguem trabalhar isso. Todo dia tem dificuldade, todo dia tem problemas e todo dia só reclama, reclama. Fica um ambiente pesado. Então, como é importante isso que a Hermorregiana está falando, essa questão de a gente saber direcionar as nossas emoções e ao mesmo tempo a gente ser uma presença muito eficaz e eficiente com as nossas emoções dentro de uma instituição ou de uma empresa, onde nós estamos e o que nós fazemos. Como é importante a gente ser nessa pessoa que todos gostam de trabalhar junto, de estar junto, porque essa pessoa gera uma, sei lá, uma situação, um clima diferente onde ela está. e é interessante assim que se tenha também uma liderança eficaz nesse momento, né, porque queira ou não, todos nós precisamos de inspiração, de líderes que inspiram e professor adulto, ele é uma inspiração para o aluno. Quem está na gestão é uma inspiração para o professor, para as famílias. Então, assim, essa questão da liderança também influencia bastante no desenvolver dessas habilidades socioemocionais. E também ser uma pessoa, assim, mais flexível, né, para que ela possa, assim, também estar, vamos dizer assim, aberta a mudanças. Porque, às vezes, não é do jeito que você quer, mas, às vezes, é o jeito como fica melhor. E sempre essas estratégias, quando você foca para si, você não consegue desvendar ela de uma forma que contribua para todos. Então, é bom ter esse olhar para que seja bom para o grupo, que o grupo caminhe, para que se tenha interação entre a comunidade escolar, possa perceber essas habilidades socioemocionais que a BNCC coloca para que elas sejam de frente, que trabalhem juntos, tanto no servir, quanto no estudar, no cognitivo, no desenvolver de cada um. Então, nós temos uma pergunta também que ela é bem importante, que nos fala a seguinte, existem programas ou iniciativas que têm se mostrado eficazes na promoção das habilidades socioemocionais? você pode compartilhar alguns exemplos de sucesso? Com certeza, tem vários cases, né? E um deles é que a Imaculada Rede de Educação já trabalha, que são os projetos de valores. Ele contribui fantasticamente nesse desenvolver das habilidades. Por quê? um dos projetos que foi feito é o coração. Lembra que fizemos, cada aluno levava, cada família sentava junto. Então, era um momento onde muitas famílias nunca se reuniam e eles sentaram juntos. Sentaram para falar sobre o tema. E era assim, aquela criança vinha com aquele coração na mão assim, com aquela ânsia de contar o que foi. E abordei uns pequenininhos e perguntei, daí como foi? Pois é, o papai trabalhou o dia todo cansado. Aí eu cheguei e fiz assim no olho para ele não dormir. Aí ele abriu o olho e ele rezou com a gente. Então, assim, são coisas assim que vão impactando na vida da criança também. Outra coisa que acontece é os círculos restaurativos que nós aplicamos. Círculo restaurativo ele tem uma infinita transformação dentro do ambiente. O que são os círculos restaurativos? Consegue me explicar? Sim, círculos restaurativos ele tem todo um processo e não é qualquer pessoa que pode aplicá-lo. Precisa ser feita a formação. Então, o círculo restaurativo ele possibilita que já sentemos todos em círculos que não haja pré-julgamentos. Precisa ter um projeto ou um objeto de fala onde cada um vai falar de si depende de como você vai orientar este círculo restaurativo. Mas ninguém pode interferir e também você não é obrigado a falar. Se você não se sente bem de falar das suas emoções do que você está sentindo você também é livre. Esse círculo restaurativo ele vem como ele já diz restaurativo ele restaura a pessoa. Então, tudo que é círculo ele forma uma aliança. Então, sentou em círculo formou aliança o que vem aqui morre aqui sem julgamento. Então, se eu estou magoada estou sentindo se eu passei por isso ou por aquilo você não tem o direito de comentar com alguém fora do círculo restaurativo. Então, o círculo restaurativo como já comentamos em outras em outros carnavais ele também nos ajuda a libertar não só nós adultos porque ele ocorre também entre os adultos mas entre adolescentes nós tivemos vários episódios que foi para o Ministério Público que foi para o Conselho Tutelar e quando abordamos que trabalhamos e provamos que nós trabalhamos com círculos restaurativos que buscamos essa solução e resolução de problemas amenizando todos aqueles conflitos que existiam nós sempre estávamos com a causa não com a causa ganha mas nós validaram a nossa escola o nosso colégio pelo trabalho feito então esses círculos de paz que também se reúnem então as próprias crianças falam irmã precisamos sentar precisamos conversar então eles já sabem e isso vai incutindo na família nas próprias crianças adolescentes eles vão aprendendo a resolver situações por exemplo em casa já aconteceu várias vezes de ter alguma discussão entre os alunos aí a gente fala então vocês vão sentar conversar e resolver a situação entre vocês quando tiver resolvida vocês procurem a gente para a gente conversar e é muito interessante porque eles têm essa iniciativa eles sentam eles conversam eles reconhecem que eles erraram a atitude que teve alguma coisa que aconteceu eles reconhecem que eles erraram e eles acabam tomando uma atitude de como que vai ser o processo para eles melhorarem então assim eles vão amadurecendo nessa questão de tomar as decisões que às vezes nós adultos não precisamos nem interferir claro que a gente vai ver se é certo se é errado se pode se não pode a gente acompanha mas assim o mais interessante é que eles sempre tomam uma atitude certa que o que eles vão fazer e a gente nunca reprova a atitude deles porque saiu deles foi a decisão deles e é muito interessante aí eles já vão criando um hábito né então quando a gente trabalha fazer trabalho nas escolas a gente sempre acredita que isso vai querendo ou não ter uma causa dentro da família porque eles vão fazer eles vão dizer olha eu aprendi que é assim temos que fazer isso fazer aquilo eles cobram dos pais cobram do professor cobram do coleguinha ou às vezes está em algum lugar que viu que alguém fez alguma coisa eles dão a opinião dele então eu acho assim que essa questão desse amadurecimento é muito bom porque as pessoas hoje não tem paciência né então tudo assim é momentâneo querem resolver tudo rápido imediatista imediatista então eu acho assim que isso veio para acrescentar algo de bom nos nossos relacionamentos talvez para alguns não seja uma coisa interessante mas a gente que está no dia a dia na escola a gente vê assim como isso é importante ser trabalhado e às vezes as pessoas não verem né porque não é algo que aparece que sai na mídia mas é algo assim aos poucos você vai vendo como as crianças principalmente as crianças como elas vão amadurecendo e tomando essas decisões que são muito boas e interessantes e percebe-se assim nessa questão maior ênfase a gente pode dar até na autonomia porque o que acontece eles se autoconhecem né e nós enquanto equipe a gente valida isso porque a gente proporciona esse momento deles sentar e quando eles sentam eles analisam eles veem como você diz eles tomam as decisões deles dentro da idade deles e com isso eles não vão ficar dependendo de pai vir resolver problema na escola se autorregulam isso se autoconhecem em comunidade se autorregulam ouvindo vocês falarem me vem muito forte assim que um um elemento que é muito simples dentro desse processo de desenvolvimento dentro das habilidades socioemocionais e que vem que é pouco praticado e que em espaços acolhedores como esses que vocês nos contaram até aqui eles acontecem é o diálogo é a conversa é a possibilidade de ter uma conversa no espaço né seguro em que eu posso falar sobre os meus sentimentos e ouvir sobre os sentimentos das outras pessoas e em conjunto a gente possa resolver aquela situação então o diálogo é de fato um elemento fundamental para esse desenvolvimento são elos são correntes que vão se interligando e vão resolvendo e junto e é muito importante fazer também esse paralelo assim de que antes na minha escola não era permitido qualquer situação de questionamento ou de conversa com essa amplitude que a gente está discutindo aqui então não tinha muito espaço para você questionar para você contrapor para você discordar no sentido assim especialmente com quem tinha mais poder que você né então presenciar isso e vivenciar isso dentro da escola e de novo né é importante que aconteça esse esse elo parental em casa também é de fundamental a importância para o desenvolvimento de habilidades né das crianças dos estudantes e eventualmente que a partir delas os pais também desenvolvem esse processo né porque já que eles cobram quando não está certo e quando está errado é super importante estar atento a essas cobranças que vem dos meninos que já iniciaram essa caminhada para a gente parar e perceber opa aqui tem uma coisa que não é dele é minha isso é minha eu preciso trabalhar sim muito legal muito legal bom eu tenho uma última pergunta para a gente caminhar aqui para os nossos momentos finais irmãs e a gente já falou um pouco sobre os professores a gente já falou um pouco sobre os alunos e eu queria trazer só um tema que acho que tanto a irmã Regiane como a irmã Marli que estão em escola vivenciaram muito o que foi aí né a pandemia ela trouxe inúmeros desafios emocionais para todos nós e aí hoje a gente lida também com esses desafios do pós pandemia né os alunos ficaram muito machucados emocionalmente eles foram privados de muitas coisas em momentos muito importantes da infância os professores também então tem aquela pergunta que sempre fica quem cuida de quem cuida então onde é que fica esse processo eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi essa vivência e aí uma pergunta para as duas de como foi um pouco essa vivência e como vocês têm observado a saída ou não estamos saindo estamos melhorando com relação a isso desse processo aí pós pandemia então a pandemia ela tem os seus prós e seus contras né então uma das coisas assim que o benefício vamos dizer assim da pandemia foi essa exploração das tecnologias eu acredito assim que sempre se falava vai chegar um tempo que vai se precisar usar a tecnologia para dar aula mas ninguém dava muita importância e percebemos que a sociedade toda não estava preparada os hospitais ninguém de nós estava preparado achamos que é de lá é lá que aconteceu não é que então assim e ela veio tão pertinho né de nós mas eu vejo assim que a pandemia ela também afastou muita gente assim como ela uniu ela afastou e percebe-se muito no ambiente escolar onde houve essa dissolução matrimonial e eu acredito que esse essa questão das habilidades socioemocionais é o que poderia ser o remédio naquele momento mas era um não suportou mais o outro não se tinha mais paciência irritabilidade tudo isso que a própria pandemia gerou porque você estava fora de repente você passou a conviver em home office trabalho então parece que sucateou as emoções as emoções e hoje nós temos o reflexo nas escolas eu penso que a pandemia veio para revolucionar algumas coisas né e ao mesmo tempo teve algo que não foi legal é a questão das mídias sociais a questão da das tecnologias e hoje nós temos o processo que continua as pessoas terem essa possibilidade de trabalhar dentro de casa que antes não se tinha essa possibilidade então eu achei que isso foi muito legal e tantas outras que nós não conhecemos mas o que que ficou digamos assim hoje a gente percebe que os alunos já superaram essa questão emocional do tempo da pandemia mas os adultos ficaram sentados ainda estão usando a pandemia com a muleta para ser imediatista mal educado para achar assim que está cheio de direitos esquece os deveres então nós temos uma balança que ela está assim um lado está mais alto do que o outro não está igual mas eu penso que já deu tempo né para ser a questão da resolução das nossas emoções porque nada nada já se passou dois anos né então são algo que nós temos que procurar talvez voltar um pouquinho né fazer esse momento ser diferente é sentar um pouquinho ter mais tempo para conversar com a família é ter mais tempo de conversar com o filho é reservar um momento para você estar junto e ao mesmo tempo é a gente refletir um pouquinho sobre a vida porque assim como eu tenho direito outro também tem como eu tenho deveres outro também tem então essa questão de você respeitar a liberdade minha vai geralmente se fala a minha liberdade vai tanto e começa no outro e tem pessoas que não que acho que só elas têm direito que só elas estão sendo prejudicadas só elas que têm razão e na área da educação a gente tem assim foi uma coisa em que todo mundo começou a entender de educação mas muitas pessoas nunca pisaram pisaram dentro de uma escola não sabem como que funciona o universo da educação só que para dar opinião pitaco existe um monte de gente mas assim para viver a experiência do que a gente está vivendo ali do que está sendo feito já de diferente dos anos de estudo que vocês têm na prática educacional então isso que é triste sabe porque eu imaginava que a pandemia ia fazer a gente mudar muito e para algumas pessoas foi o contrário mudou para pior mudou para pior então é algo assim que eu acho que já deu tempo vamos como diz chacoalhar o pó levantar tomar algumas decisões refazer ressignificar a vida porque estamos aí é a vida tem que tocar para frente teve algumas coisas que não foram legais teve saímos prejudicados sim mas a gente vai ficar nisso ou nós podemos daqui para frente começar algo diferente algo novo é porque a gente sempre usa amuletas e sempre é o outro sempre é o outro infelizmente nós humanos fazemos isso somos frágeis erramos mas é importante você se dar conta e dizer pai eu errei eu errei vou mudar eu vou procurar eu vou buscar outras vou ressignificar a minha vida a minha postura e eu acredito assim que além de tudo isso que nós falamos é muito importante você saber saber o seu sim e o seu não vai ser uma pessoa determinada você ter foco ir a correr atrás das coisas sim buscar porque as pessoas às vezes não são pessoas de sorte são pessoas que se esforçam né e buscar desenvolver essas habilidades que elas nos dão oportunidade todos os dias né geralmente a gente fala assim é ai eu peço a Deus paciência e Deus ele é muito sábio ele é onipotente e ele dá oportunidades para eu desenvolver a minha paciência e a gente reclama não é isso? ele não dá de mão beijada a paciência ele não dá paciência ele dá instrumentos justamente então assim eu acredito assim que colocar também ajuda muito nessa desenvolver essas dessa tranquilidade também é a questão da espiritualidade sim cuidar da espiritualidade porque seja da qual religião você for né qual igreja e tal mas você ter o momento para Deus se você tem um momentinho para Deus se você convida ele a caminhar você também caminha com mais tranquilidade acho que esse momento foi muito produtivo né muito reflexivo para nós né esse tema que nós trabalhamos aqui ouvimos e também partilhamos aquilo que nós vivenciamos diariamente acho que foi muito legal e para a gente se refletir um pouquinho de como é importante a gente buscar trabalhar e a gente também trabalhar em nós mesmos essa questão do socioemocional né porque isso vai nos tornar mais forte vai tomar vai nos tornar mais é vai nos potencializar mais para o lado bom né e a gente vai conseguir se relacionar melhor a gente vai ter mais força mais empatia mais doação né e a gente também vai ver o outro que está do meu lado que ele também é um ser humano que também ele precisa de ter esse olhar e que eu preciso também compreender as pessoas que estão do meu lado né então eu gostei muito da nossa conversa achei que é um tema bem produtivo bem bacana é o que nós estamos passando hoje no nosso no nosso momento de escola momento de convivência na sociedade né e tantas coisas que acontecem para a gente ter um olhar diferente né exatamente e é esse esse tema ele causa muitas reflexões né mas eu queria já encaminhar aqui a nossa conversa para o final e pedir a irmã Regiane que possa aí trazer suas últimas palavras e comentar a respeito do tema para a gente chegar aí ao final de mais um episódio então esse tema é um tema assim bastante relevante que ele faz parte do dia a dia então digo assim que a gente não se canse que a gente não desista que a gente persista e busquemos formações busquemos ajuda ninguém de nós é super herói então se eu não dou conta sozinha eu busco ajuda com alguém que possa me dar esse essa força esse sustento que eu possa caminhar com mais leveza e para que quem está ao meu lado também caminhe de uma forma mais saudável e que não adoeça mentalmente né porque hoje a saúde mental é muito vamos dizer assim estamos fragilizados para isso né é muita informação muita tela muita coisa e você acaba meio que se perdendo um pouquinho tem momentos então que não cansemos de buscar soluções pedir ajuda ter a humildade de dizer que errei e vou recomeçar isso faz parte do ser humano e também pensar nessa formação humana né de acolher de ouvir de respeitar de respeitar as diferenças incluir o diferente às vezes não concordar não precisa concordar mas o respeito faz bem para todos né e eu assim de maneira muito especial externo minha gratidão por eu estar aqui pela oportunidade de participar do Educast e também dizer assim que as perguntas elas foram muito perspicazes né e fizeram com que juntos nós refletíssemos um pouquinho e com certeza contribuir para aqueles que nos ouvem de uma maneira assim simples mas de uma maneira assim bastante enriquecedora da prática do dia a dia irmã Regiane muito obrigado pela sua participação tenho certeza que quem nos ouviu e nos viu pôde aprender muito quero agradecer a minha parceira irmã Marli por mais uma e você que está me vendo e me ouvindo eu tenho uma pergunta que atitude você tomou hoje para desenvolver a sua habilidade socioemocional nenhuma ainda dá tempo eu espero vocês no próximo episódio do Educast Imaculada tchau tchau